Homem, faz o teu nome, tu pode voltar se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock, então vem sarra forte Não senta, no corpo do homem, faz o teu nome, faz o teu nome, faz não parar não Não senta, no corpo do homem, faz o teu nome, faz não parar não Esse é o DJ CL, é o bravo Ela tá, indecente, empolgenta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas quando a sobra de bater Eu mereço você, cofelo, pode ficar a lota E aí cabelo mulher negra? É o cabelo de garante, é o bairro Bela Saco 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 Bela Saco